Fala aí pessoal, tudo bem meus amigos? Aquele abraço aí, vou mostrar para vocês aqui hoje uma abelhinha muito, muito interessante, muito difícil de se encontrar, difícil de encontrar mesmo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá pessoal, passando aqui na beira da estrada, eu tenho mania de ficar olhando os barrancos né, e olha o que nós encontramos aqui, eu e minha esposa passando aqui, uma abelha muito, muito difícil de encontrar pessoal. Vou tentar filmar aqui, que ela é meio tímida tá, ela é uma abelha muito tímida. Vou tentar filmar aqui, mais de frente aqui. Olha só. Olha as características do ninho dela, hoje tá bem movimentado, elas não se esconderam não, mas geralmente elas se escondem. Olha que linda essa abelha. Deixa eu dar uma aproximada melhor aqui. Tá vindo abelhas carregadas de pólen. Prestem atenção, vai entrar uma aí agora carregada de pólen. Tem uma pousada aqui ó. Tá bem movimentado o enxame hoje, muito interessante mesmo ó. Ela é uma abelha muito tímida. Essa aqui é a abelha muito tímida. Essa aqui é a Guiro Sul. Tá bom pessoal? Essa aqui é a abelha Guiro Sul. O pessoal chama aí de bunda de vaca também, não sei porquê. Vejam aí as características aí da Guiro Sul pessoal. Tá vindo abelhas carregadas de pólen. Pessoal vou fazer aquele pedido, inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê aquele like aí. Para que assuntos como esse aqui ó. Chegue aí a mais pessoas aí no Brasil inteiro. Para que nós possamos aí levar a meliponicultura de norte ao sul do Brasil aí. Valeu! Aquele abraço!